Flamengo! Máquina de sexo, eu tranco igual animal A chatuba de bisquitado, bom de sexo anal YouTube Poop Brasil Oh Sakura KEN FALOU? Sua múmia NINGUÉM AQUI EM CASA FALA DESSE JEITO ESQUESITO Será que é a televisão? Hum, mas tá desligada. Hum, isso quer dizer... Quer dizer que você gramou! Oh... Olá! Oh, oh! Oh, oh! Ah, mas que linda manhã, não é Sakura CardiCaptor? Oh, oi! Já vou deixar isso pra falar da igreja. Oh-ho-ho! Eu sou a primeira em purê de batatas. Chegou cedo a escarola. Kiririri. Bom dia! Muito bom-bom! Eguê! Que eu queria te mostrar uma coisa especial! Hã? Uaaaaaai! Hã? Meia noite! Horário oficial do óleo de mamaco! Ai, 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 ai. Câncer, zumbi! Freta puta, você! Cadê você? Pogando, trabalha! Eu demorei muito? Ah!!! Como fica pra isso? Vamos, vamos! Obrigado.